Oi gente, cá estou eu com mais um Diário de Gravidez, dessa vez 32 semanas. Como passei a semana, nessa semana eu posso dizer pra vocês que realmente começou a minha gravidez. Porque até então, assim, eu não sentia nada, assim, nenhum desconforto em relação à gravidez. E foi nessa semana que aconteceram algumas coisas e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, qual o tamanho do bebê? Segundo o aplicativo, está do tamanho de um pé de couve. Com quase 2kg e cerca de 40, 42cm, não posso dizer precisamente. Roupas, comprou algo, parou de usar algo, não comprei nada novo, até porque não faz muito sentido ficar comprando agora na reta final, né? Porque reta final é porque a gente mais engorda, né? Então, assim, não vai usar depois, né? Espero. Estou usando as mesmas up que eu comprei, aquelas calças, uma delas que eu estou usando agora, maravilhosas, que eu vou levar pra vida. Para as próximas gravidez que eu vi, é essas calças, porque é vida. E quase nenhuma das minhas roupas antigas estão sendo utilizadas por mim, primeiro que não serve. Segundo que eu nem tento, né? Estou bem maior, na verdade, estou bem gorda. Não falo só da gravidez, estou gorda realmente. Eu olho algumas fotos antigas, naquelas fotos antigas eu lembro que eu ficava falando Nossa, eu tenho que fazer regi, estou gorda, estou gorda. Eu não sabia do que eu estava falando. Por falar em gorda, ganho de peso e dieta. Gente, eu não peso semanalmente, diariamente, até porque se eu fizer isso eu vou ficar louca. Porque agora nessa reta final, o aplicativo diz que, assim, pelo menos metade do peso que eu vou ganhar durante a semana, metade vai pra criança. Vai pra Mariana. Então, assim, agora é a hora dela ganhar peso. Então, eu prefiro pensar que é quase tudo dela, né? Só que não. Mas tem muita gente que pergunta, ela ainda quando você engordou até agora? Olha, desde a última vez que eu pesei, que foi a última consulta agora, que agora minhas consultas eram cada duas semanas. Eu já tinha engordado 12 quilos. Já ultrapassei a meta do que era pra ter engordado, né? Porque engordar, acho que é 8 a 10 quilos. Então, já tem 2 quilos à frente aí e ainda tem um mês e pouquinho pela frente. Mas, assim, eu estou comendo de tudo. Eu falo, assim, pão, arroz, feijão. Eu não estou seguindo dietinha nenhuma, assim, de comer integral e nada disso. Até porque não me sustenta. Preciso de coisas que me sustentem. E mais do que isso, que eu sinta prazer e comer. Claro que tem coisa. Nossa, como parte de amendoim. Meu Deus, que é aquilo. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que me dá muita, mas muita fraqueza se eu passar minutinhos, assim, minutos da hora de comer. Então, assim, eu estou comendo muito. Eu como de 3 em 3 horas, 2, 2 horas, enfim. Principalmente quando me dá muita fome. Estou sentindo muita, mas muita, muita fome mesmo. Como eu já mencionei no diário anterior, eu tenho hipoglicemia. Então, assim, o açúcar é abaixo. Então, se eu passo da hora de comer, eu já me dá umas tremedeiras. Também anemia. Estou tomando lá as injeções, tudo dando certo. Ai, gente, aconteceu um acupacimento na semana em relação a isso. Eu fui tomar uma das injeções. Eu tinha comido pouco, né? Tinha comido aquelas infeiçãozinhas. Cofé da manhã, depois aquela infeiçãozinha pequenininha. E fui tomar a injeção. Quando eu estava tomando lá, não sei se a mulher acha que foi o calor ou acha que eu comi pouco. Eu não sei. Gente, a minha pressão caiu. Ficou assim, eu já tenho pressão baixa. Lá, assim, eu comecei a passar mal, comecei a suar frio, comecei a ter mal estar. Eu pedi a uma mulher chamar a enfermeira correndo, porque eu não estava... Nossa, eu estava passando muito mal, gente. É um mal estar terrível. Ai, ela veio correndo, me deu a pressão. A minha pressão tinha abaixado. Daí ela veio, ligou o ventilador, me deu água, colocou um negócio no meu dedo pra ver a oxigenação. E, gente, aos poucos eu fui melhorando, foi voltando, assim, o meu ar. Mas eu fiquei molhadinha. Eu saí daquele hospital, assim, gente, pingando de tanto que eu suei. Mas eu suei frio mesmo, assim, passei muito mal. Daí, na próxima injeção que eu fui tomar, eu já fiquei meio com medo, né? Não pela injeção, gente. Não foi a IP de adução que me causou isso, né? Mas fiquei com medo da pressão cair, né? Baixar de novo. Então eu comi dois pão enormes. Mas dois pão enormes, antes de tomar o remédio, não aconteceu nada. Deu tudo certo. Já tô na terceira, falta doce. Mas, apesar de estar comendo de tudo, gente, eu sou uma pessoa que evita o máximo que eu possa industrializadas. Então, assim, eu não sou uma pessoa fã de industrializadas. Inclusive, temperos aqui em casa, a gente não usa sazón, não usa quinoa, não usa nada disso. Só temperos naturais. Eu não tomo refrigerante também. Sempre que eu posso, é só mais coisa natural e orgânica que eu adoro. Na semana eu comi bastante carne vermelha, eu fiquei muito feliz. O meu marido me deu ali um vale pra mim ir lá comprar no açougue. Tipo, eu voltei pra casa lotada de carne vermelha e meus olhos brilhavam. Porque nessa minha fase da vida, falar eu te amo é lindo, mas comprar comida, meu Deus! E nessa semana eu comecei a me sentir realmente, assim, gorda. Não pela barriga, né? Porque a barriga é de grata. Mas eu falo, assim, bochechuda, braço, perna, realmente, assim, eu estou gorda. E assim que eu puder voltar à dieta, reeducação alimentar, fazer atividade física, eu quero muito mesmo. Tão gorda, tão gorda, que eu olhei, assim, pro Jefferson, eu tava na igreja, eu voltei da igreja e falei, nossa, amor, parece que eu tô mais gorda que todo mundo. Aí ele olhou pra mim de volta e falou, mas você tá mais gorda que todo mundo. Realmente, gente, eu estou imensa, eu estou muito gorda mesmo. E por enquanto não tem nada que eu possa fazer pra mudar isso, então, curte a vibe gordinha. Estrias? Nenhuma, gente, ainda não tive nenhuma estreja, estou de oito meses. Eu não sei quando costumam sair as estrias, mas minha barriga, tipo, tá lindíssima, tá lisinha, gente. Eu fico... Porque tá enorme, você olha assim, a barriga é enorme, sem estrias, você fala assim, nossa, meu Deus. E os produtos que eu estou usando é o óleo e o creme, que é o de sempre, os baratinhos ali, da Paixão e da Nivea. E tá, parece que tá dando certo, né? Vamos ver depois. Movimentos da bebê, movimentos da Mariana, gente, Mariana está mexendo muito. E eu, assim, vocês sabem que eu sou o contrário das outras grávidas, né? Lá no aplicativo fala, nossa, agora os movimentos do bebê podem ser que diminuam, porque tá perdendo espaço. Não, no meu caso é o contrário. Os movimentos agora estão aumentando, tipo, tudo aquilo que eu não sentia, que eu ficava esperando, meu Deus, eu ficava sentindo, eu estou sentindo agora muitos movimentos, ela se mexe praticamente o dia todo. Se eu quiser sentir ela, assim, é só eu parar um pouquinho, ou cutucar, enfim, ela tá mexendo muito. Às vezes eu sinto ela passando, assim, na barriga, parece que é a perna, parece que eu não sei que jeito que é, mas é tipo, uou! Mariana! A maior de tudo, gente, é que eu consigo que outras pessoas sintam ela, não só eu, tipo, o amigo, se é a pessoa que é ao meu lado. Coloca a mão aqui. Você fica... Nossa! Ela tá mexendo muito. Quanto mais ela mexe, mais próxima eu sinto ela de mim, mais próximos dias, assim, eu acho assim, nossa, tá chegando, meu Deus. Em breve eu vou ver minha menininha, porque ela tá ficando grande, a ponto de que o espaço neutro tá ficando pequeno, e eu, glória a Deus. Sono, gente, sono mega pesado, meu sono não ficou leve, só fica leve depois que ela nascer, como a gente fala, não, sono de mãe é super leve, espero, né, tanto que eu já estou projetando alguns planos, né, eu quero que a Mariana fique mais próxima do Jefferson que de mim quando nascer, porque se ela acontecer qualquer coisa, ele me acorda, ele me chacoalha e eu levanto, porque, gente, eu tenho um sono mega pesado. Eu deito do lado esquerdo e ali eu durmo, no outro dia eu acordo, meu Deus, amanheceu o dia em cinco minutos. Exatamente isso, tô com um sono, assim, de princesa mesmo. E por enquanto não sinto nenhum desconforto pra dormir, tô dormindo maravilhosamente bem, não sei quando chegar o nono mês, tô do oito meses ainda, eu só preciso dormir de lado, que é o certo, que é o que eu gosto mesmo, porque se eu dormir de barriga pra cima, o que eu não faço, se eu deito de barriga pra cima, gente, eu sinto falta de ar, então, assim, só de lado mesmo, eu não gosto de dormir de barriga pra cima mesmo, então não me faz falta, tá? Ótimo. Dores, gente, é disso que eu quero falar. O que foi essa semana, gente? Muita, muita, muita dor nas pernas, mas, assim, parecia que as minhas pernas estavam, tipo, com 30kg em cada pé, sabe? Pressionado no meu pé, eu andava com o pé arrastando. Meu pé inchou muito, mas muito, quando eu falo muito assim, gente, parecia, assim, um pé de elefante, não parecia nem um pãozinho, só uma batatinha e pãozinho, não, nem um negócio pequenininho assim, não. Ficou muito, muito inchado, ficou tão inchado assim que o Jair começou a se preocupar, que ele já tava passando creme e tal, aí ele viu que o negócio tava feio demais, ele catou água gelada, colocou numa bacia e tacou nos meus pés. E, gente, que agonia. Aquela água gelada, mas, ao mesmo tempo, aliviou de um jeito, porque eu tava sentindo muita dor. Além do pé estar grande, ele dói muito, porque é má circulação. Aí, se você pressiona assim, queima, até a sola do meu pé inchou. Tão inchada que eu fiquei. E eu acredito que seja porque agora tá no verão, calor, reta final. Eu li lá no aplicativo, falava disso, né, que a mulher no final agora incha mais, porque a barriga pressiona uma veia cava aqui, e a circulação fica dificultada ali nas pernas, e é por isso que a gente incha. Toda semana 32 foi bem sofrida pra mim essa parte do inchaço, porque nenhuma posição pra mim tava boa. Eu sentava, ah, nossa, eu sentia dor, desconforto, aí eu ficava em pé, aí eu ia pra um lado, ia pro outro. Então, assim, quando eu dormia mesmo, se pegava no sono era quando eu tinha alívio, porque fora do resto do dia, assim, eu ficava agoniada, eu não sabia o que fazer. Colocava a pé pra cima, colocava água gelada, colocava crente, e, gente, não melhorava. Praticamente toda semana foi sofrida assim. Até que, ao entrar na semana 33, eu vou contar pra vocês no próximo dia, porque agora eu estou na semana 33, veio uma solução, um alívio, uma bênção do céu sobre a minha vida, e agora eu não sinto mais nenhum desconforto em relação ao inchaço, e eu vou contar no próximo diário. Quem me acompanha no Instagram já sabe o que que é. Eu vou contar pra vocês o que que solucionou isso aí. Mas na semana 32 foi esse calvário aí. Eu tava super, nossa, meu Deus, a gravidez tá passando rápido, eu comecei a contar os minutos, meu Deus, quantos minutos eu ainda vou ficar inchada. E, graças a Deus, o inchaço já não é mais problema, então pode ir mais devagar, gravidez, que eu estou aqui. Desconfortos... A minha desconforto, eu acho que, além do pé, né, que foi o que eu falei, mais do que eu falei, foi o inchaço, né, os desconfortos, assim, na hora de abaixar, né, porque, sim, eu consigo abaixar, gente, mas, assim, é todo um esquema pra abaixar, né, não é igual antigamente, você passava assim, ô, meu Deus, baixei. Pra colocar um sapato que não seja o chinelo de dedo, ainda tem a gladiadora que ainda tá me servindo, então, assim, não tem como. Pra me tentar colocar um sapato também não dá, assim, é muito complicado pra mim fazer qualquer coisa, assim, que envolva abaixar, fazer algum esforço. Pra levantar, dependendo do jeito que eu estiver sentada, aonde eu estiver sentada, é o pior, deitada, né. Parece uma tartaruga, sabe, quando você deita ela com o casco pra baixo, que ela fica bombeando, assim, é desse jeito. E ainda bem que tem um gesto aqui morto, por favor, figura pegar minha mão, né. Ele pega, levanta, sim, mas já se aproveita da situação que ele faz, só que eu tô conseguindo levantar, ele puxa de morto. Só pra ver, eu vou a tartaruga tentando levantar e dar risada. Passou alguma vontade e não pôde por estar grávida? Gente, agilidade, com certeza. Como eu era uma pessoa muito ágil, então, assim, eu sinto vontade, sinto falta de pegar peso, assim, pegar um burrão de gás e falar, nossa, eu posso! Porque quando eu fazia o mestrado, gente, eu vivia no meio do campo, no mato, carregando carriola, fazendo isso, fazendo aquilo, assim, e só a bruta mesmo, sabe? Então eu sinto saudade dessa época bruta aí, eu espero que volte, né, parece assim... Porque quando você tá grávida, parece assim, que, nossa, parece que nunca mais na vida você vai poder pegar um peso, parece que nunca mais na vida e vai acontecer isso, mas não, é uma fase, né? Então cuida agora, que vai valer a pena no futuro. Então, tô cuidando, não posso fazer nada disso, não posso me esforçar, até porque eu não aguento. Mas duas coisas que eu quero muito, muito fazer depois da gravidez é levantar um pujão de gás só pelo prazer de levantar. Eu posso levantar esse pujão de gás, sabe? E, além de levantar um pujão de gás, encomendar um barco cheio de sushi, com salmão cru, mas cru, muito cru mesmo. Exercícios, gente, zero. Eu quero fazer, mas não tenho tempo. E se eu quiser fazer, é só uma caminhadinha e, olha lá, não posso me esforçar demais. Mas uma caminhadinha já me satisfaria, mas eu não tenho tempo, porque eu passo o dia inteiro trabalhando, chega o final da tarde que eu tô morrendo de cansaça. Então, sim, eu vou fazer exercício como? Então, por enquanto, não estou fazendo nada, não. Humor, feliz ou azeda? Azedíssima, muito, muito azeda. Eu tô muito estressada e pra arrumar briga comigo é muito, muito fácil. Quem não consegue, eu dou um jeito de arrumar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é dirigir, e dirigir tá me estressando. Eu tenho vontade de matar os motoristas barbeiros. Eu tenho raiva de gente lerda na minha frente. Ao mesmo tempo, eu tô lerda, eu tô na frente de outra pessoa. Então, assim, tá complicado em todas as áreas da minha vida. Eu estou, tipo, uuuuuh! Me segurando, assim, muitas vezes, pra não responder algumas perguntas idiotas. Deu pra ver no vídeo que eu postei coisas que você não deveria dizer a uma grávida. Eu estou sem paciência, eu me irrito com a televisão, eu me irrito com algumas coisas, eu irrito com a respiração de algumas pessoas, eu me irrito, às vezes, pra só mastigar perto de mim. Tipo assim, muita coisa tá me estressando. Às vezes eu tenho ficado quieta, porque se eu vou falar, eu vou falar abobrinha. Então, eu fico quieta pra não arrumar briga com ninguém. É claro que é meio difícil, né, aqui em casa, né, porque eu com o Jefferson não fico quieta, não. Então, a gente arruma treta aqui também. Mas ele tá paciente, graças a Deus, e Deus abençoe que fica assim com o resto da vida. Eu tenho visto, assim, que a gravidez, gente, é uma TPM constante, assim, é complicado. Eu nunca fiquei tão chata na minha vida. Curiosidade da semana, como eu já tô adiantada, né, gente? Eu tava trabalhando só de manhã, agora eu estou vernada dupla. Então, tô trabalhando mais. O Jefferson falou, assim, que eu sou igual o Julius, de todo mundo deu crise. Onde ele fala? Tem um emprego, meu olho brilha e eu vou atrás. Eu estou amando trabalhar mais. Por quê? Porque o tempo passa mais rápido, porque eu tenho mais coisas pra fazer. E se Deus quiser, eu quero trabalhar até, tipo, os últimos dias da minha gestação. Por quê? Porque se eu ficar em casa, eu vou ficar, meu Deus, faltando não sei quantas horas. Ai, meu Deus, eu vou ficar contando segundos e minutos. Então, é melhor estar trabalhando que, ó, o dia passa que eu nem vejo, e daqui a pouco eu tô em casa. Tenho notado que eu tenho arrotado muito, gente. Assim, tá muito chato, assim, eu roto o tempo todo. Dependendo do que eu comer também, meu Deus do céu, eu roto a vida inteira. Então, eu tenho sentido, assim, o estômago tá meio incomodado, eu acho que é porque tá apertado, então eu tenho que comer pequenas refeições, né? Estou com bastante gases, mas uma coisa legal é que eu também não estou com prisão de vento e também não estou com diarreia. Então, assim, tá bem de boa a minha intestina e eu tô gostando, graças a Deus. Eu acho que meus níveis de ferro estão bons também, porque eu tenho notado, assim, sabe quando você faz um diagnóstico quando você sai do banheiro? Acho que tá, eu tô ficando bem já. E eu tô me sentindo bem disposta, não tô sentindo mais aquele sono de meio de tarde, aquele sono incontrolável, aquela moleza, fraqueza. Pelo contrário, tô me sentindo bem forte. Contei pra vocês que na semana passada as coisas estavam bem melhores e graças a Deus só tem melhorado e eu creio que cada dia vai ficar melhor. Amém! E aquelas coisas, gente, de gravidez mesmo, que só aumenta com o tempo, né? Frequência urinária, né? Que você vai no banheiro o dia inteiro, o tempo todo, beber um pouquinho e daqui a pouco já tá no banheiro. O fôlego, que, meu Deus, tá indo embora, cada dia fica, o fôlego fica... Coisa que eu vivia tendo medo, né? Que eu falava, meu Deus, quando eu engravidar, eu vou vestir nas calças, porque sem estar grávida eu já quase não me mija, a gente tá correndo assim. E, gente, não, o aperto de grávida é diferente daquele aperto que você sente de não estar grávida, sabe? Aquele aperto que você sente quando tá com muita vontade no banheiro é lá embaixo, então que você fica segurando, né? O de grávida é a pressão em cima, sabe? Então, assim, dá pra segurar, dá pra não fazer vestir nas calças. Sempre aparecem umas pessoas muito iluminadas por Deus? Não, infelizmente não, mas pra tentar te desanimar, pra tentar te deixar pra baixo. E as mesmas pessoas que, meu Deus, não casam, você vai fazer a pior coisa da sua vida, casamento é uma bosta, e eu só prova vivo de que casamento não, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me casar, eu não sinto falta da minha vida de solteiro, pelo contrário, eu amo estar casada, gente, não é clichê, ah, você tá mentindo, não, tem casamento ruim, tem, mas o meu casamento é uma bênção, e muita gente que fala, ah, casamento é isso, casamento é aquilo, eu espero que com os filhos seja igual, tá sendo com o casamento. As pessoas que negativaram, seja totalmente diferente comigo, amém. Enfim, uma dessas pessoas me deixou com um nó, bem no meio da garganta, sabe? E eu fiquei com esse nó na garganta, fiquei muito estressada, com muita raiva, o dia inteiro pensando, 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 até que Julia Dorman, cabelo de rainha, conseguiu, assim, uma coisa incrível, sem querer, indiretamente, ela postou o vídeo do parto dela, da Maria Júlia, que chegou, e, gente, assistindo aquele vídeo, eu chorei, e chorei, e parece que a hora que eu chorei, desentupiu a minha garganta, sabe? E eu me senti muito aliviada, eu falei, nossa, obrigada, Julia. Eu sou uma pessoa, gente, que sempre procura ver o lado positivo de tudo, porque tem que ter um lado bom, né? Então, enquanto muitas pessoas veem o lado negativo, eu prefiro ver o lado positivo, e é assim, né, minha gravidez, muita gente falou, ah, você vai sofrer, a gravidez vai ser ruim, isso, aquilo, e nada disso, não estou sendo aquele clichê, estou contando realmente o que está acontecendo comigo, semana a semana, coisas agradáveis e desagradáveis, coisas, mas as desagradáveis ficam na chinela, perto de tudo aquilo que a gravidez é pra mim, e tem sido pra mim, graças a Deus, se depender de gravidez, ah, eu teria mais uns três, que é o que eu quero, né, eu queria três filhos, então assim, se for depender de gravidez, arruma uns dois, três, porque, então a benção, graças a Deus. A minha barriga, gente, está ficando super dura, assim, mas dura mesmo, você coloca a mão assim, principalmente nas áreas assim, que a Mariana está mexendo, ele está mega dura, é raro os momentos assim, que eu sinto assim, ah, minha barriga está toda molinha, toda molinha, não, minha barriga está vira e dura ultimamente, mas, são as contasções de treinamento, que é nessa fase mesmo, e em dolor, não sinto dor ainda, e agora, gente, que está faltando pouco, assim, 40 dias, 40 e poucos dias, para a Mariana vir, assim, segundo o calendário lá do médico, eu comecei a sentir realmente a gravidez, eu falei, nossa, meu Deus, como eu estou grávida, é, eu estou grávida, que eu estou realmente sentindo assim, nossa, eu estou grávida, o tempo todo grávida, entendeu, porque antes, às vezes eu esqueci que eu estava grávida, às vezes eu não senti que eu estava grávida, eu já pensava, meu Deus, será que eu estou grávida realmente? Agora eu estou realmente grávida, gente, vocês acreditam? E agora que eu realmente comecei a sentir a gravidez, eu comecei a pensar, meu Deus, há quanto tempo eu estou grávida? Porque parece que passou tantos anos, assim, parece assim que eu estou grávida, não há oito meses, mas parece que eu estou grávida há uns dois anos, sabe? Na cabeça só, parece que dá gravidez para cá, eu não sei se mais alguém sente essa sensação, parece que você está grávida há uns dois anos, assim, parece assim que, nossa, e ao mesmo tempo, gente, eu tenho visto que o tempo tem passado bem rápido, porque eu já estou de oito meses, falta muito pouco para a Mariana vir, então, glória a Deus! E, gente, cabeça de grávida é uma coisa muito louca, eu tenho visto isso, sentindo na pele, sabe aqueles negócios que o pessoal fala que é frescura, que é isso, aquilo, gente, não fale, não fale, realmente, cabeça de grávida, só Deus vai entender. compras e recebidos, gente, essa semana eu tenho muitos recebidos, muitos presentinhos, inclusive, eu fiz um vídeo só das compras e recebidos, que eu vou deixar na descrição do vídeo, se você ainda não viu, gente, recebi muita coisa fofa, assim, eu fiquei, muita coisa fofa mesmo, ainda não comprei o que falta, vou tocar a minha listinha ali, vou comprar agora no comecinho de dezembro, que é quando eu recebo, porque pedi mais do que ter dinheiro, vou dar prioridade para as coisas que eu preciso para a Mariana Maternidade, já vou montar a Mariana Maternidade, depois eu vou ver o que eu preciso. Sobre o quartinho, gente, o quartinho ainda está, tipo, parado um pouquinho, paramos um pouquinho, porque, é como eu falei, gente, vou fazer tudo no começo de mês, fim de mês, a gente não tem dinheiro para ficar gastando, e tem algumas coisas ainda, principalmente da parte da decoração, para a gente mexer, então vai ser só no começo do mês, tudo, gente, próximo mês, não que eu esteja estacionada, mas a cômoda está pronta, essa semana agora que entrou, eu vou liberar o vídeo da reforma da cômoda, e agora mostre sua barriga. Cadê a barriga? Está aqui! Olha essa barriga, olha o tamanho dessa barriga, gente, olha a curva. E, gente, esse é o meu umbigo, olha, gente, meu umbigo não saiu para fora, no último dia de gravidez que eu estava de vestida, eu não pude levantar, né, a blusa, por estar de vestido, tem uma das meninas que postou assim, ah, o seu umbigo, seu umbigo saiu para fora, a gente não saiu para fora, eu acredito que não vai sair, porque se fosse para sair, era para ter saído já, que minha barriga já está enorme, acredito que ele vai esticar, sabe, vai ficar assim, porque a barriga vai crescer um pouco mais, mas, por enquanto, é isso, eu estou tipo, que coisinha mais linda essa barriga. Mariana, princesa da mamãe, está de cabeça para baixo, as perninhas estão aqui para cima, e frequentemente ela fica conversando com a mamãe, chutando, aqui, aqui, é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado de mais um Diário de Gravidez, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, inscrever-se no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, para ficar ligado nos próximos vídeos, fiquem com Deus, beijão, tchau, 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 tchau,